salve galera firmeza eu sou Felipe sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash o canal da guerra galera no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a estratégia padrão dos clãs Elite Fair Play galera de guerra a estratégia é o qual as guerras o qual onde se utiliza muito cv10 é isso vai ajudar você também que tem cv10 no clã a tá utilizando o seu cv10 com muita sabedoria é claro que essa estratégia para uma guerra onde se utilizam muitos centros de Vila 10 mas já começa a funcionar no seu clã se você tiver alguns vezes 10 aí já começa a realizar esse tipo de estratégia afinal no cwl por exemplo é o bebê da liga invite do cwl é um bebê onde se utiliza cinco centros de vilas 11 15 cv10 e 20 cv9 é uma guerra de 40 nós aqui nos jacks não chegamos nesse nível mas já estamos puxando guerras bem fortes estamos puxando guerra aí com 4 cv11 10 centro de Vila 10 e 16 cv9 vocês estão vendo aí de fundo um pt que eu fiz aí na guerra no evento do cwl no put look que é o random mito uma guerra aí com esse bd de 4 10 16 e eu agora galera além de atacar o centro de Vila 9 né eu agora estou atacando também cv10 e cv11 e nessa guerra galera eu fiz dois ataques com a cv11 e para atacando dois centros de Vila 10 galera e vocês vão ver a minha habilidade atacando como cv11 pela primeira vez atacando numa guerra vocês vão ver como eu sou habilidoso não eu fechei dois cv10 nessa guerra galera com dois ataques aí cv11 contra cv10 ataque sem scout galera é muito importante é um cv11 atacar um cv10 sem scout eu vou explicar isso mais para frente aí no vídeo na continuação dos ataques galera fiz uma entrada ali com golem rei rainha lançadores fiz um afunilamento a minha intenção ali é pegar aquela torre inferno as duas defesas aéreas a rainha do inimigo e tropas do castelo eu não sabia o que tinha no castelo um ataque sem scout então eu tinha que fazer a entrada é por causa justamente ela saiu dragão e servos então se eu não fizesse essa entrada na vila com a minha rainha e a complicar o ataque mesmo sendo um cv11 é muito complicado você fechar um cv10 full é qualquer detalhezinho pode fazer diferença ainda mais que meus heróis aí não eram full full heróis 40 rainha 42 e agora galera começa a minha habilidade com os balões olha aquele feitiço de fúria top ali para poder derrubar dois morteiros puta que pariu é e agora galera eu comecei ali o drop chegando perto da torre inferno acelerei aqui na ponta olha o feitiço de gelo top corretamente certinho congelando ali é o muro é o feitiço de aceleração em cima da xbr da torre inferno consegui levar todas as defesas aéreas ainda tenho mais um feitiço de aceleração é claro que a força dos balões nível 7 aí ajudou a minha habilidade aí a a fechar esse cv10 se fosse eu fosse uma conta cv10 mas atacando isso daí desse jeito pelo amor de deus não ia chegar nem perto do pt é a ideia a intenção do ataque foi perfeito né o planejamento a execução que não foi lá aquelas coisas mas foi o primeiro ataque como cv11 numa guerra galera fechei dois cv10 aí então até que eu fui bem e agora vou mostrar o outro ataque galera o meu segundo ataque aí na guerra é utilizando é praticamente aí a mesma estratégia tô aí utilizando três lavas um golem lançadores rei rainha fiz um afunilamento vou fazer uma entrada para poder pegar é a torre inferno uma defesa aérea dessa vez eu fiz uma entrada aí é para pegar uma defesa aérea é x besta torre inferno rainha tropa do castelo levar aquelas defesas ali tentar levar aquelas torres do mago é defesas aéreas que já vão me ajudar muito aí na hora do drop é ativei o poder ali do do guardião é na hora que a torre inferno começou a bater conseguir levar rainha do inimigo torre inferno algumas defesas era o meu objetivo e agora eu vou começar um drop aqui por trás do do dispersor galera eu vou pegar os dois dispersores de costas praticamente então foi uma análise que eu fiz aí nesse layout é para poder os dispersores não ajuda não atrapalhar porque os dispersores atrapalham demais galera um ataque aéreo é muito complicado você tem que enfrentar o dispersor começou a bater um pouquinho ali de frente ó ele atrapalha muito eu levei um feitiço de cura nesse ataque justamente ali por causa é da do posicionamento das torres do mago ali duas três torres do mago junto batendo nos balões é a torre do mago bate muito forte mesmo sendo balão é nível 7 então se eu não levasse aquela poção de cura com certeza ia complicar o meu ataque mas de qualquer forma esse meu segundo ataque já foi um ataque um pouquinho com mais calma eu já tava um pouco mais tranquilo e aí eu consegui executar de uma forma melhor outro ptzão top aí é dois ataques sem scouts eu consegui aí o objetivo que foi fechar os dois cv10 que não é uma coisa tão simples assim galera e agora eu vou mostrar o papel dos cv10 nessa guerra galera como que funciona vocês estão vendo aí o ataque do paulo é um cv10 atacando com cv11 então galera a estratégia de uma guerra fair play funciona dessa forma galera é cv9 vão atacar cv9 vão se fechar e tentar e pegar duas estrelas em alguns cv10 os centros de vila 10 galera que são esse ataque que você tá vendo aí do paulo eles vão atacar os cv11 para pegar as duas estrelas e cv11 vai fechar cv10 galera porque que é realizado dessa forma parece um ataque simples aí que vocês estão vendo mas é muito complicado um cv10 pegar duas estrelas no cv11 é os layouts são montados para defender ataque de cv10 galera então é muito complicado é muito difícil um cv10 pegar duas estrelas um cv11 nos layouts aí dos clãs ranqueados são layouts complicadíssimos para cv10 pegar duas estrelas porque que funciona dessa forma galera a guerra por causa justamente da grande quantidade de centros de vila 10 se eu pretendo ganhar a guerra galera eu não posso me dar o luxo de ficar errando ataque de cv11 a porra cv11 vai fechar cv10 cv10 vai atacar cv11 para duas estrelas porque cv10 não ataca cv10 para pt galera e cv11 vai atacar cv11 para pt pensa numa coisa galera imagina eu atacando é você atacando aí é um monte de cv11 contra cv11 e um monte de cv10 contra cv10 nós estamos falando de guerras fair play galera a probabilidade de você não conseguir nenhum pt ou conseguir um dois pt em cv10 e quem sabe um pt em cv11 mas é muito pouco galera se você pretende ganhar a guerra é eu tinha oito ataques de cv11 nessa formação aí com quatro cv11 eu tenho oito ataques de cv11 então eu fecho oito bases de cv10 galera e acaba não sobrando ataque para mim poder pegar é atacar algum cv11 quando sobra algum ataque vai depender muito do desempenho dos meus cv10 galera se os meus centros de vila 10 conseguirem fechar aí três quatro bases de cv10 na guerra aí existe a possibilidade de um cv11 e atacar um outro cv11 para pt eu não posso me dar o luxo de desperdiçar ataque de cv11 um ataque de cv11 errado galera pode definir a guerra então é mais fácil cv11 fechar o cv10 mesmo assim acontecem erros do que eu cv11 ficar gastando ataque em outro cv11 é no fair play para você tentar pt que é uma coisa muito difícil vocês viram aí ataques de cv11 contra cv10 ataque de cv10 contra cv11 e agora vocês estão vendo aí o que faz a diferença na guerra galera que são os pts de cv10 vocês estão vendo aí um ataque do paulo vou mostrar dois ataques aí cv10 contra cv10 também galera são os ataques aí que definem a guerra porque é uma quantidade muito grande de cv10 então quando se consegue um pt de cv10 aí já é meio caminho andado para você conseguir a vitória porque você praticamente vai conseguir fechar todas as bases de cv10 então é é aí que se define a vitória galera é para vocês verem tem uma idéia é na final do cwl ficou cv10 aberto galera não se fecharam todos os cv10 eram 15 bases de cv10 galera e não conseguiram é os clãs tops clãs muito bom dark looters eo dark looters eo eo eric glory é não não conseguiram fechar cinco bases de cv10 galera é muito complicado no fair play galera você atacar leal dos anti pts bem montado no fair play e você vê aí que nem você vê por aí um monte de canal o motivo é uma guerra fechando um monte de vila não é é bem assim galera a realidade não é essa é outra realidade então essa realidade que eu quero trazer para vocês muita gente gosta muita gente não gosta mas se você tem um clã aí o centro de vila 10 é o que eu quero trazer para vocês a forma de você tá utilizando o cv10 galera o cv10 não é ruim tá é o que é ruim é a forma como você utiliza ele é claro que você tiver puxando uma guerra com dois três cv11 você vai colocar um cv10 na guerra é muito complicado a probabilidade de você tomar uma desvantagem e vim outro centro de vila 11 a mais do outro lado é muito grande então se você tem cv10 no seu clã você tem que usar ele com sabedoria você tem que começar a colocar mais centros de vila 10 no seu clã não compensa você levar 12 cv10 para guerra galera não compensa a não ser que você não esteja levando cv11 mas se você começa a levar um dois cv11 para guerra você tem que tá levando aí no mínimo uns quatro cv10 na guerra para você começar a utilizar essa estratégia de cv10 tacar cv11 e cv11 fechar todos os cv10 do clã inimigo se você começar a utilizar essa formação pode ter certeza que você vai começar a enfrentar outros clãs que também utilizam essa formação é que aqui no brasil existem muito poucos com existem poucos com as que utilizam é quantidade grande de cv10 eu praticamente quase não conheço nenhum clã aqui no brasil que utilize essa quantidade de cv10 8 10 centros de vila 10 numa guerra eu não conheço se alguém conhecer por favor me chama deixa nos comentários aí para gente marcar guerras amistosas treinar é porque é muito necessário é escasso esse tipo de guerra é referente aqui aos com os brasileiros então é isso galera esse foi o vídeo de hoje é esclarecendo aí o padrão elite fair play é a estratégia utilizada aí na final do cvl é é o padrão de guerra que nós puxamos aqui no clã os jacks nós vamos iniciar agora é sexta-feira agora a gente tem a estreia no mlcw que é um ranking aí é que vem crescendo bastante um ranking muito organizado é a gente começou no bdzinho menor né galera utilizando dois cv11 e cinco cv10 é no na formação de guerra na a divisão que nós estamos mas as nossas guerras randos a gente puxa sempre dessa forma com 4 cv11 10 12 cv10 numa guerra galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo é se gostou deixa o like compartilha isso ajuda muito o canal a crescer se você não é inscrito se inscreve para estar acompanhando aí sempre mais vídeos dicas estratégias tudo sobre guerra vou tentar trazer conteúdos aí da pcl também galera é tenho certeza que vai estar é acrescentando muito aí para a comunidade brasileira de guerra beleza forte abraço fiquem com deus até a próxima fui e aí